Na nova loja da Ibiza Group, a Vívoli em Alphaville. A Vívoli está há mais de 10 anos no mercado. A nova administração da Ibiza Group, agora a Vívoli aqui em Alphaville vai oferecer, além de toda a parte de revestimento, a parte de louça metal e a parte de home, decoração para todas as pessoas. A Vívoli em Alphaville você também encontra a famosa gris italiana de porcelanato cardenia. E como sempre, a Ibiza vai oferecer uma trinco super especial para você. Então eu te convido a vir tomar um café e um surto com a gente. Grandes marcas estão presentes aqui na Ibiza em Alphaville.